E aspectos de direitos humanos nianas, então, até no Centro Nacional Sega, o Parlamento Nacional, atualiza a audiência do Governo, onde colhia para assuntos de retificação, Convenção ONU-Nian, com o Naba e Malakon, durante o Fono. Centro Nacional Sega, Dada Uné, realiza a audiência do Bancada Parlamentares, onde atualiza a informação com o Naba, cidadão de Timorão, e a tempo resistência, no Lei Arquivo, no Mós, Legislação Sítio Históricos. Diretor CNC, Hugo Fernandes Atleta, em Parlamento Nacional, sempre preocupa em Malakon e a tempo resistência. Quando o Parlamento, cada Timor-Leste, cidadão que ratifica a Convenção ONU-Nian com o Naba e Malakon. Timor-Leste ratifica a Convenção em Zorim, só que a Convenção da Conaba e Malakon se ratifica. Então, a minha preocupação, porque também está cidadão que ratifica, então, isso existe para a Indonésia, a Indonésia não tem medo de ratificar a Convenção. Então, a minha obrigação, que tudo é malar, com o Naba e Malakon. Então, a minha obrigação é a Bancada Fertilin, porque também tem que fazer o Ministério do Negócio Estrangeiro, também tem que fazer o Ministério da Justiça, para o Naba e Malakon. Então, a minha obrigação é a ratificar a Convenção com o Naba e Malakon. Durante a audiência da Bancada Fertilin, CNC apresentamos pedido a cria Lei Arquivo Nune Belefó Confiança para Cidadão Estrangeiro, que é a Rai Lior, Rai Arquivo Timor-Leste. Então, agora, isso é a Lei Arquivo, isso é a Lei Arquivo Timor-Leste, é a Lei Arquivo Política ou a Lei Arquivo Nacional. Então, a instituição Barak, que é a Lei Arquivo, isso é a Lei Arquivo Barak e a Rai Lior, talvez, por exemplo, agora, CNC e a Rai Lior, a MRT e a Rai Lior, talvez, o que é o que é o GR, o que é o que é o acesso, nem é a Lei Arquivo Política Nacional. A Cidadão Estrangeiro, a Rai Lior, a Rai Lior, a Rai Lior, a Rai Lior, então, se é a Lei Arquivo Jurídico, é a Lei Arquivo Política ou a Lei Arquivo Política, a Lei Arquivo Política, CNC consegue ralou na audiência ou bancada UDT no Fertilin, enquanto bancada CELUC se deu que realiza, também se reen confirmação. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL.